Pai do Senhor, em Salmo 121 fala, eleve seus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O socorro é do Senhor. Então ali Deus está dando uma ordenância para que você saia da terra, se conecte com o trono da glória e de lá vai vir o socorro. Porque a Bíblia fala, aclama-te que eu te responder-te. Então, todo momento o Senhor está falando, se conecta comigo, fala comigo. Que eu quero ouvir o que você quer. Muitas passagens na Bíblia, quando Jesus ia passando o milagre, ele perguntava, o que queres que eu te faça? O que queres que eu haja na sua vida? E o Senhor, no momento de Davi, quando ele estava sofrendo lá, as perseguições, as lutas, as aflições, quando Davi começava a falar que ele ia o Espírito Santo de Deus dentro dele, que não saísse, era só o reino que ele queria, mas que Deus tivesse misericórdia dele para perdoar os pecados e ele ser ligado de novo com o Senhor? Assim, na sua vida, se você está passando alguma batalha, algum problema, situação que você acha difícil, impossível para o Senhor, o Senhor fala. Eleve seus olhos para o monte onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor. Mas o Senhor quer que você ore, que você busque, que você jejue. E confie nele, porque a incredulidade não agrada ao Senhor. O Senhor fala que a glória dele tem que ser manifesta na vida do justo. Então, se você é justo, se você é obediente ao Senhor, se você está seguindo a lei do Senhor, os mandamentos, tendo temor a Ele, algo vai acontecer na tua vida. Porque Deuteronômio 28 fala que as bênçãos te alcançarão. Então, pergunta para Deus o que você tem que fazer. O primeiro passo é você orar, porque a oração é ato de ação, de comunicação, de ligação com o alto, com Deus. Então, começa a orar, começa a se fortalecer espiritualmente, que quando você começa a orar, você está envolvido com a glória de Deus. E Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. Toda a animia espiritual vai sair em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, tudo poderoso, toma teu filho e tua filha em tuas mãos. Joga por terra toda a fúria maligna, todas as adversidades, ou todo o espírito de contenda, inveja, olho grande, maldição, bruxaria, macumbaria, feitiçaria. Passa tuas espadas de guerra, ou, aleluia, passa tua espada de fogo, cortando todo o mal. Que os sonhos dele ou dela sejam ressuscitados, que ele ou ela sejam fortalecidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Sai, demônio das trevas, sai, opressor maligno, destruidor, da vida do teu servo e da tua serva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo o mal caia por terra. Seja abençoado ou abençoada. Em nome de Jesus. Amém.